Porta, glória do Brasil, arquecendo a sua querida liderão Cheio de baroninho, que eu na terra sou uma cação de ferida Ela conquista a vida, toda a vida, vida gigante e união Meu barrilhão é meu, se eu me negou, se não presenciou agora em seu poder Porque eu ando bravamente com amor, me dano na mão o batalheiro me derrubou Que eu ando bravo de bois, não caiu enorme não Que é vestido, que foi salteu, me danou na mão o batalheiro me derrubou Sempre mais nobre pra te abencer Eeeeeee Sempre mais nobre pra te abencer Eeeeee Sempre mais nobre pra te abencer Eeeeeeee Sempre mais nobre pra te abencer